Depois de protagonizar a cena do clima em Mato Grosso do Sul, a onda de frio deve ir embora aqui do estado a partir deste final de semana. O dia amanheceu aqui em Campo Grande, ainda friozinho, com mínima de 16 graus. Mas segundo a previsão do IMET, nesta sexta-feira a máxima já deve ser de 27 graus. E é claro que as temperaturas começam a subir gradativamente, e por enquanto não tem previsão de chuva aqui para o estado. As maiores temperaturas neste final de semana serão registradas na região do Pantanal. Em Corumbá e Miranda o calor deve ser de 31 graus.